Você está disposto a passar em concurso público assim como eu passei? Então, este vídeo é para você. Hoje eu vou te dar quatro passos essenciais para você passar em qualquer concurso público que você queira. Aquilo que eu utilizei, aquilo que deu certo na minha vida e também na vida de diversas outras pessoas, é aquilo que eu vou te ensinar. Então não estou aqui falando apenas de teoria, eu estou falando daquilo que deu certo para mim, e que dá certo para qualquer pessoa. Basta aplicar aquilo que eu vou ensinar, tá certo? Se você tem algum amigo, algum conhecido que também está na vida de concurseiro, que você sabe que quer prestar concurso, passar em um concurso, compartilhe esse conteúdo, ajude aquele teu amigo que você sabe que quer passar no concurso público. Já manda esse conteúdo para ele antes da gente começar. E agora, sem muita enrolação, vamos para os quatro passos fundamentais que você precisa ter para passar em qualquer concurso público, tá certo? O primeiro passo fundamental para você conseguir passar em qualquer concurso público que você queira é a decisão, desejo, convicção. O primeiro passo, você tem que ter convicção de qual concurso você quer. Gente, parece assim, redundante eu falar isso, mas muita gente, gente, vocês não tem ideia da quantidade de direct que eu recebo no meu Instagram de pessoas que não sabem o concurso que elas querem passar. Elas prestam concurso para a área da segurança, elas prestam concurso para a área fiscal, elas prestam concurso para a área da saúde, enfim, elas querem passar num concurso, ok, isso elas sabem que elas querem, mas elas não sabem qual concurso que elas querem. E gente, passar em concurso, você tem que ter foco, você tem que saber qual concurso você quer, você tem que tomar uma decisão, decida qual você quer, qual é aquele que o teu coração bate mais forte, qual é aquele que você vai levantar todos os dias e vai para lá trabalhar com gosto, com prazer. Então o primeiro passo para você passar em concurso é você saber qual concurso você quer. Gente, não adianta ficar pulando de galho em galho, você pode até passar um dia, mas você vai demorar séculos para passar. Se você fala, é esse que eu quero, é esse que eu vou fazer, e você foca lá 100% da tua energia naquele concurso, gente, obviamente você vai passar mais rápido no concurso, por quê? Você tem 100% de energia e aí você foca em um concurso, você está com 100% de foco e atenção nesse concurso, mas aí você tem 100% de energia e você está aqui em decisão entre 4, com 4 áreas diferentes, ou 4 tipos de concurso, você vai pegar 100% dessa energia e vai dividir, você vai ficar com 25% cada, então um concurso que você levaria um ano para passar, você pode levar 4, entendeu? Então o primeiro passo fundamental é você decidir, é você saber qual concurso você quer passar. Decidiu? Sabe qual concurso você quer passar? Ok. O segundo passo, e muito, muito, muito importante, é você acreditar que você pode. Não é balela, não é teoria. Se hoje eu me tornei a primeira e única mulher da tropa de choque da PRF na Bahia, e estou entre as 8 únicas do Brasil, foi porque eu acreditei que eu poderia fazer aquele curso. Gente, o curso do choque, ele é um curso difícil. Quando eu iria prestar esse taf para fazer o curso, as pessoas me falavam Ah, você tá louca? Como que você vai fazer um curso desse? Isso é coisa para mulher, isso é coisa para homem, é muito difícil, o esforço físico é muito grande, etc, etc, etc. Não, interessa. Eu acreditava que eu seria capaz de passar naquilo, tanto é que eu fui lá, fiz e consegui, entendeu? Então a tua mente, ela tem que estar preparada para fazer o concurso público. Você pode estudar 10 anos da tua vida, se você não acreditar que você pode passar, você não vai passar. Quando você olhar para aquele cargo que você quer, para aquele cargo que você deseja, aquele cargo, ele tem que ser natural para você. Ele não pode ser assim, Nossa, é muito para mim aquilo. Não, aquilo tem que ser uma coisa natural. Você fala, não, eu sou uma pessoa extremamente capaz de chegar ali. Eu sou uma pessoa que sou internamente consciente de que aquele cargo é para mim, entendeu? Não veja aquilo como coisa de outro mundo. Acredite em você, acredite no seu potencial. Você tem que trabalhar o seu auto-merecimento. Eu não mereço passar, eu estou estudando para passar, estou fazendo tudo o que eu posso fazer. Por que eu não vou passar? Porque quando eu queria prestar concurso público federal, porque eu estudei a minha vida toda em escola pública, né? Então quando eu queria prestar um concurso público federal, que foi logo a minha primeira decisão, muitas pessoas diziam, Gente, para com isso. Para prestar um concurso da prefeitura, você está vendo que você não tem condições? Você estudou a sua vida inteira em escola pública, porque você não vai conseguir passar no concurso federal assim de cara. Ninguém acreditava. Mas eu não precisava que ninguém acreditasse em mim. Você não precisa que ninguém acredite em você. Só você precisa acreditar. E esse teu acreditar, ela tem que ser uma convicção interna. Ela é muito grande. Eu sempre digo para as pessoas que eu atendo, para os meus mentorados, Você tem que acreditar tanto a ponto de isso se tornar, entre aspas, uma obsessão. É você dizer, Eu vou passar e nada. E nem ninguém vai me impedir. Isso se torna uma obsessão. Você focou. Você sabe o concurso que você quer. É aquele. Você acredita que você vai passar? Então ninguém te segura, meu amigo. Então você tem que acreditar em você. Não espere pessoas virem de fora e falar para você. Você vai, cara. Faz lá uma tentativa. Presta um concurso. Quem sabe, né? Você dá sorte de passar. Não, gente. Quando você vai fazer concurso, você não vai tentar passar, não. Quando você toma a decisão de fazer um concurso público, você vai lá para passar. Você não vai lá para tentar passar no concurso, não. Você vai lá para passar. A vaga é sua. Então, por quê? Porque você acredita em você. Então, o segundo passo, ele é essencial. Se você estuda, se você sabe o concurso que você quer, mas se você não acredita que você pode passar, a tua mente, ela vai te sabotar e você vai reprovar a prova. Então, acredite. Tenha convicção. Tenha fé na sua aprovação. Tá certo? Terceiro passo para você passar em concurso público. Estudo barra planejamento. Ok? Ok. Eu tenho que usar a minha mente a meu favor. Ok. Mas eu também preciso estudar. Entendeu? Só que estudar, gente, não é você estudar anos da tua vida. Você tem que ter estratégias de estudo. Você tem que fazer um planejamento. Você tem que ser organizado. Entendeu? Porque assim, você decidiu o concurso que você quer. Você acredita no seu potencial. Eu sou capaz. Eu sou capaz de passar nesse concurso. Beleza. Já está meio caminho andado. Mas aí você não estuda. Você não tem planejamento. Você não tem estratégias de estudo. Aí está complicado. Entendeu? Mas se você sabe o concurso que você quer. Se você acredita no seu potencial. Se você estuda e tem um planejamento. Meu amigo, ninguém te segura. Entendeu? Estudo e planejamento é o quê? O concurso público, você não vai lá na prova na sorte. Ah, vou lá ver o que vai cair na prova. Não. Você sabe o que vai cair porque, minha gente, existe um edital. Existe um edital para te nortear. Eu, quando eu estudava, eu imprimia o edital. Porque eu gosto do negócio aqui na minha mão, sabe? Então, eu imprimia o edital. Aí eu pegava a caneta, eu ia lá, pegava o primeiro tema que eu ia estudar. Eu pegava aquele tema, eu riscava. Eu dessecava aquele tema. Então, assim, não é que você não tenha o que estudar. Você sabe o que você tem que estudar. Existe um edital. E se você vai prestar um concurso público no qual o edital ainda não está aberto, existem concursos anteriores que você pode pegar o edital. Na época que eu fui fazer o concurso público federal, o edital do que eu ia fazer, que era nível superior, e era a primeira vez que seria exigido nível superior, ainda não estava aberto. Eu sabia que viria novidade. Mas, o que eu fiz? Peguei o edital anterior. Peguei o edital anterior e fui. Antes de abrir o edital, eu fui estudar o edital anterior. Então, eu sabia o que eu tinha que estudar. Eu sabia que o próximo edital viria muitas novidades, como veio mesmo. Inclusive, física, que não caía na prova. Foi a primeira vez que caiu física na prova. Mas, eu não me deixei abater. Eu falei, como eu já estudei as outras disciplinas, agora eu vou focar naquilo que veio de novidade. Então, assim, você tem um norte a seguir, que é o edital. Então, você tem que pegar o edital, ler o edital com muita tranquilidade. Deixa eu ver aqui. Quais são as disciplinas que eu preciso focar? Quais são as disciplinas que eu preciso estudar? Dentro de cada disciplina, o que eu preciso estudar? Entendeu? E vai colocando um xizinho, vai colocando uma setinha naquilo que você já leu. Aquilo que você domina muito mesmo. Porque tem partes do conteúdo que a gente domina muito, né? Depois que você começa a estudar. Então, aquela parte ali, você já coloca. Já domina essa parte, entendeu? Então, vai pra outra parte que você não domina muito. Você tem um protocolo a seguir, que é o edital. Entendeu? Então, siga esse protocolo. Se organize pra seguir esse protocolo. Pegue um quadro horário. Prega lá na sua parede. Ou, hoje em dia, é tudo digital, né? Pega lá no seu celular. Faça um quadro horário lá no seu celular. E coloca lá de segunda a segunda. Entendeu? O que eu tenho que estudar na segunda? Na terça? Na quarta? Na quinta? Na sexta? No salão? No domingo? Ah, eu não trabalho e não tenho tempo. Ok. Você faz o que à noite? Ah, eu durmo. Não tô dizendo que é pra você passar a noite estudando, não. Mas, gente. Se você pagar o preço por um tempo de dormir aí, umas quatro, cinco horas noturno. Eu não tô aconselhando. Não sei. Não sou especialista nisso. Mas existem muitas controvérsas aí nos estúdios, né? Que diz que a gente precisa de oito horas diárias de sono. Existe controvérsas. Mas eu digo o seguinte, gente. Não é pro resto da vida. A dor, ela é temporária. O cargo, ele é para sempre. Então, assim, pague o preço por um tempo. Sabe? Eu lembro que eu dormia muito tarde e acordava às cinco da manhã pra fazer atividade física. Porque eu não tinha tempo de fazer atividade física durante o dia e muito menos à noite. No início da noite. Então, eu ia dormir tarde e acordava todos os dias cinco da manhã pra poder fazer atividade física. Porque eu sabia que o concurso que eu queria exigia atividade física. Então, eu tinha que me preparar não só pra prova, mas eu tinha que me preparar pra atividade física. Pague o preço por um tempo. Durma menos tempo. Estude a quantidade de tempo que você conseguir pra poder fazer a prova. Três horas, quatro horas, duas horas, não interessa. Se você estudar com foco, se você acreditar que você pode fazer aquela prova e você pode passar. Tenha certeza, o universo, ele conspira a teu favor. Eu me lembro muito bem que eu não era e não sou, nunca fui boa em redação. Entendeu? O meu maior desafio no concurso era a redação. Então, o que eu fiz? Eu fui estratégica, sabe? Eu conversei com Deus, com o Criador. Eu falei, Criador, o senhor sabe que o meu desafio é a redação. Que eu tenho uma certa dificuldade em redação. Mas eu tenho um compromisso contigo. Eu tô fazendo a minha parte. Eu tô fazendo tudo aquilo que eu posso fazer. Porque tem uma parte no processo, minha gente, que é a gente que tem que fazer. Deus, ele faz a parte dele. Se você acreditar, se você tiver fé, ele vai te ajudar assim como ele me ajudou. O que eu tô contando é o seguinte. Como eu tinha dificuldade na redação, eu falei, pai, eu tô fazendo a minha parte. Eu tô fazendo tudo que eu posso fazer pra passar nesse concurso. Mas o meu desafio é a redação. Então, o que eu fiz? Eu estudei três temas super atuais e que eu, né, conscientemente eu achava que poderia cair na prova. Estudei esses três temas, assim, à exaustão. Eu sabia tudo, tudo sobre esses temas atuais. Fiz várias e várias redações com esses temas. E aí, quando eu cheguei no dia da prova, né, o universo conspirando a meu favor, caiu aquele tema que eu mais dominava. Então, assim, como eu tinha estudado muito sobre isso, eu fui lá e fiz a redação rapidamente em poucos minutos. Não fique sentado esperando as coisas caírem do céu. Faça a tua parte. Você precisa ter planejamento, organização. Se organize e estude aquilo que você precisa estudar, que é o edital. Ok? O quarto e último passo de hoje é muito poderoso. Se você já tem a decisão de qual concurso você quer e agora você sabe que isso é essencial, talvez você não acredite tanto que você seja capaz, né? Talvez você não tenha aquela confiança grande em você. Então, esse passo, ele vai te ajudar a ter confiança. Por quê? Porque ele vai trabalhar o teu subconsciente. Você vai começar a acreditar em você. Você vai começar a acreditar que você é capaz de passar nessa prova. O quarto passo, então, é a autossugestão. O que é a autossugestão? É você se dar uma sugestão. Porque a nossa mente subconsciente, ela tem que receber a informação da nossa mente consciente de que nós somos capazes de passar. A Bíblia, ela trata isso como fé. Se você tiver fé, você move uma montanha de lugar. Ok, se você tiver fé que você vai passar no concurso, você vai passar. Mas como ter fé? Como desenvolver a fé? Aí que tá. Você precisa te dar uma autossugestão. E o que você pode fazer para dar essa autossugestão para você? Você pode escrever uma frase. Por exemplo, eu sou aquilo que você deseja ser. Ou você pode pegar uma foto daquilo que você deseja ser, daquele cargo que você deseja ocupar. Vamos supor que seja o cargo da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal ou qualquer outro cargo. Você vai lá e pega uma foto daquela instituição ou de uma pessoa que esteja com aquela roupa da instituição. Aí você vai lá, coloca o teu rostinho naquela foto. Isso já aconteceu, viu? Eu já tenho casos de pessoas que fizeram isso para colocar autossugestão e para que essa sugestão vá para o subconsciente. Ele pegou uma foto da pessoa com o uniforme da instituição que ele queria. Ele cortou a cabeça da pessoa e colocou uma foto do rostinho dele lá. Então era como se fosse ele vestido naquele uniforme, entendeu? E aí ele colocou isso na parede do quarto dele. Todos os dias ele olhava para aquilo ali. Então aquilo acabou se tornando comum para ele. É como eu disse no início do vídeo. O cargo, ele não pode ser coisa de outro mundo para você. Ele tem que ser algo natural. O teu subconsciente, ele tem que absorver essa informação de que aquilo é natural para você. Aí você vai trabalhar o seu automerecimento e você vai adquirir confiança para passar. Então ele pregou essa foto no quarto dele. Todos os dias ele levantava, olhava para aquela foto. Subconsciente dele, aceitou aquela informação e ele passou na prova. Na primeira prova que ele fez, ele passou. No primeiro concurso que ele fez, ele passou. E não estudou mais de um ano, viu? Ele estudou muito menos que isso. Então você precisa se dar uma autossugestão. O que você quer nesse cargo é a sensação de pertencer àquela instituição? É o salário? Pega um contra-cheque, coloca isso num lugar que você possa ver. E o mais importante dessa dica é o seguinte. Todos os dias, antes de você dormir, por que antes de dormir? Porque quando a gente vai dormir, a nossa frequência de onda cerebral, ela vai baixando. Então você sai de um estado muito alterado, muito agitado, para um estado mais silencioso. Que é o estado chamado estado teta. Qual é esse estado? É aquele que você não está nem dormindo e nem acordado. Você está ali, sabe, quase caindo no sono, mas ainda não dormiu totalmente. Mas também não está tão desperto. Esse é o estado teta. Neste momento, a tua mente consciente, ela vai saindo de cena. E o teu subconsciente, ele vai se abrindo. O nosso subconsciente, ele é considerado um solo fértil. Tudo que você plantar no teu subconsciente, vai germinar, vai nascer, vai crescer e vai dar frutos. Então se você quer passar em um concurso público, você precisa colocar no teu subconsciente a informação de que você é capaz de passar naquele concurso. Então todos os dias, antes de você dormir, você se dá essa autossugestão. Eu fazia isso inconscientemente. Antes de eu dormir, todos os dias eu me visualizava já exercendo o cargo que eu queria. Eu fazia isso todas as noites de forma muito natural. Entendeu? Quando eu comecei a estudar sobre a mente, sobre os poderes da mente, eu percebi que eu praticava essa técnica inconscientemente. Então antes de você dormir, você durma com essa informação. Entendeu? Visualizando você no cargo desejado. E sentindo felicidade. Entendeu? Ou se pra você é muito emocionante, por exemplo, você se imaginar no dia da posse, uma pessoa que você ama muito, indo lá te parabenizar e dizer você conseguiu, parabéns. Mas não importa, pode ser o que você quiser, desde que isso cause em você uma certa emoção. Entendeu? Então você vai dormir visualizando essa cena que vai te dar emoção. Eu já te dei várias dicas aqui de como você praticar a autossugestão. Você pode utilizar um contra-cheque, você pode utilizar a foto na parede, você pode utilizar a visualização antes de dormir. Mas você precisa colocar na tua mente subconsciente de que sim, esse cargo é para mim. Então passar em concurso público, gente, não está relacionado somente à inteligência, a estudo e a dedicação. Mas passar em concurso público está muito mais voltado àquilo que você tem na sua mente. Naquilo que existe no teu subconsciente. Gente, se eu for falar aqui da mente subconsciente, de como a tua mente foi programada desde a infância, a gente vai levar muito tempo para falar sobre isso. Mas as dicas que eu te dei hoje já vão te ajudar muito, muito mesmo. Pare, analise, assista esse vídeo quantas vezes for necessário. Mas entenda que você precisa tomar uma decisão. Essa decisão tem que ser uma convicção. Então, você tomou a decisão, você acredita piamente nisso. Você estuda e tem planejamento. E você te deu a autossugestão, que é dormir visualizando aquilo que você deseja. Gente, com esses quatro passos fundamentais, se você aplicar na tua vida, se você disser, não, realmente isso funciona, eu acredito, eu vou aplicar, eu não tenho nada a perder com isso. Então você vai passar no concurso público. Eu não estou falando aqui só de teoria, eu estou falando aqui de matemática. Isso é ciência, minha gente. Isso funciona. Você tem que começar a usar a tua mente a teu favor. Tá certo? Então, gente, se você não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal. Você vai receber aqui muito mais dicas sobre concurso público, sobre como passar em prova, em concurso, utilizando estratégias e utilizando a tua mente para aprovação. Tá certo? Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com aqueles concurseiros que você sabe que precisa ouvir. E deixa aqui o teu curtir. Tá certo, gente? E no mais, muita gratidão.